E aí pessoal, eu sou o Guto Silva DJ, DJ de casamento aqui no interior do Sul Fluminense com mais de 800 eventos realizados nos últimos 10 anos e estou aqui nessa mentoria para trazer para vocês informações que vão ajudá-los a se tornarem DJs de eventos sociais, casamentos e festas de 15 anos. Vamos começar, esse é o capítulo 1. Para quem não viu a introdução, só viu o vídeo anterior aí. Para você conhecer um pouco do nosso trabalho. Preparação e planejamento, isso é o fundamental. Nesse capítulo a gente vai abordar a importância crucial do planejamento e preparação do DJ para uma festa de casamento, 15 anos, formatura ou um evento social em si. O que é muito importante hoje nos eventos? Antes de qualquer evento, dedique seu tempo ao planejamento. Veja o espaço, faça a visita técnica, faça a medição da área de pista de dança para que você possa oferecer um orçamento compatível para o teu cliente e um equipamento que realmente caiba naquele espaço. Esse é o primeiro passo. Crie um cronograma do evento, que hora que o salão abre, que hora que eu posso montar, qual o meu tempo de deslocamento para esse evento. Eu vou para ficar direto, eu preciso de um hotel, eu consigo voltar em casa para me arrumar, para fazer a festa. Leve em consideração isso. Faça a reunião de repertório. Brifa o cliente, entenda as necessidades que esse cliente tem, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele não pode tocar de jeito nenhum, o que ele pode tocar. Faça manutenção e conservação dos seus equipamentos. É muito importante. Você que está acostumado a fazer eventos, às vezes, de rua, ou eventos menores, às vezes, as caixas estão um pouco mais deterioradas. No casamento, não. A estética compõe junto com a decoração. Uma caixa mal pintada, arranhada, com madeira lascada, ela vai prejudicar o evento do cliente. Então, tenha essa preocupação. Certifique se os seus equipamentos estão em perfeitas condições. Antes do evento, faça manutenção. Se precisar, durante a semana, leva para a assistência técnica. Faz isso para funcionar. Tenha equipamento reserva. Não deixe de ter equipamento reserva. Não pegue mais eventos do que você realmente possa fazer. Tenha equipe competente, por menor que ela seja, que seja competente, que seja você, o DJ, e mais uma pessoa que vai te ajudar no áudio e na luz. Faça esse trabalho acontecer com competência. Mantenha toda a linha de trabalho do começo ao final do evento sem tomar bebida alcoólica, sem ter ninguém da sua equipe com exageros na pista de dança. O vestuário também faz muito parte desse planejamento. Veja qual tipo de evento que você ir. Não é que você precise de terno em todos os eventos, mas veja em qual evento para você estar com uma roupa compatível nos eventos. Hoje eu, em casamentos de alto padrão, a gente sempre está de paletó, terno. Um casamento mais descolado, uma camisa social de manga curta, um trabalho diferenciado. Então preste atenção nisso. Equipe uniformizada, uma camisa preta com a logo da sua empresa, produção. Isso é importante. Então esse é o nosso primeiro capítulo. Introdução. A preparação e o planejamento das festas. Aqui a gente está dando dicas para que você possa implementar no seu evento. Então teremos o segundo capítulo aí que vai falar. Ah, tem mais um tópico nesse capítulo ainda. Comunicação com o cliente. Manter uma comunicação clara e aberta com o cliente é fundamental para garantir que suas expectativas sejam atendidas. Escuta detalhes específicos do evento, como preferências musicais, programação, qualquer solicitação especial que o cliente possa ter. Muitas das vezes o cliente tem uma atração. Ele precisa saber que a atração precisa de um palco, de rider. Muitas das vezes é uma coisa menor, é um sax live. O DJ precisa saber se o cara vai te mandar o pendrive com o set pronto, se ele vai levar um DJ dele para poder executar as músicas. Nada na festa pode ser surpresa para o DJ e a sua produção. Pode ser surpresa para o noivo, pode ser surpresa para os convidados, mas para o DJ não. Então, o cerimonial e o DJ tem que estar 100% antenados e sabendo o que vai rolar na festa. Para que você não tenha o problema de chegar no evento e, poxa, eu não tenho um cabo que precisa ligar o instrumento daquele artista, eu não deixei um ponto de luz para isso. Nós precisamos saber de tudo. Pode ser surpresa para todo mundo, menos para a gente da produção e para o cerimonial. Então, esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, a gente vai falar de entendendo o público e criando set list. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe o like, comente, que a gente vai trazer informações curtas, porém com qualidade para você. Muito obrigado. Eu sou o Guto Silva, DJ. Quero levar emoção através do som para a sua festa. E até o próximo vídeo. Sua festa com sucesso absoluto. Guto Silva, DJ.